Olá, crianças de Jesus! Eu sou a Tia Priscila. E eu sou o Pedro. Hoje nós viemos especialmente vestidos para falar sobre... Missões! Sobre missões. Mas, Pedro, o que é um missionário? Um missionário é alguém que fala sobre Jesus. Isso! São os que anunciam o Evangelho. Mas, para a gente anunciar o Evangelho, a gente tem que estar o tempo todo de avião para um lado e para o outro. É isso mesmo? Não! A gente pode fazer em casa, na escola. Isso mesmo! A gente pode fazer aqui onde nós estamos. Você, aí em casa, você pode fazer missões. Quem escolhe o lugar que eu, você, o Pedro, vamos fazer missões é Deus. Nós só temos que ter o nosso coração aberto para saber o que Deus quer que nós façamos. E, para isso, eu trouxe um livro muito especial para falar sobre as várias formas de fazer missões. Lá, em Marcos 16, 15, diz assim... Ir de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Assim mesmo, nós temos que ir por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Uma das maneiras de pregarmos o Evangelho é falando. Mas, falando sobre o quê? Lá em Marcos 3, 16, diz o quê, Pedro? Porque Deus amou de tal maneira que Deus amou de muita gente para ajudar aquele que nem crê, não pereça, mas tenha a vida até. Isso mesmo, é sobre isso que nós temos que falar. Sobre o amor de Deus por nós, que deu o seu único filho, que veio lá e morreu por nossos pecados na cruz do Calvário. Derramou o seu sangue por nós, por todos nós, por amor a nós e para nos salvarmos, para um dia nós irmos morar no céu. Outra maneira de fazermos missões é intercedendo. O que é interceder, Pedro? Interceder é orar. Isso, nós podemos em casa mesmo fazer uma oração para Deus proteger os missionários, para não lhe faltarem nada, alimentação, roupa, né? E lá no livro de Efésios 6, depois da armadura de Deus, lá nos versos 18 e 19, diz assim Então, intercedendo, nós estamos também fazendo missões. Outra maneira de fazer missões é escrevendo, escrevendo uma carta, um e-mail, mandando uma mensagem de WhatsApp. Mas como nós estamos agora numa era mais moderna, a gente pode fazer um vídeo, né, Pedro? As crianças da igreja estão fazendo vários vídeos para mandar para os missionários, para eles se animarem, né? Já pensou, está lá do outro lado do mundo, não conhecer ninguém, aí recebe um vídeo de uma criança, assim, muito especial, como você daí de casa? Que vai se sentir especial lá, vai se sentir com as forças renovadas para continuar levando o Evangelho de Deus. Outra maneira é ofertando. Você oferta na igreja, Pedro? Oferto. Isso mesmo, a gente pode mandar ajuda financeira para os missionários, para eles poderem comer, vestir, para eles poderem se locomover, andar de um lugar para o outro, né? Eles não conseguem, conseguem um emprego. Lá em outro país é muito difícil dar um emprego para um estrangeiro. Então, ofertando, a gente está ajudando. Outra maneira é cantando, cantando louvores. Os louvores podem ir mais além do que a gente imagina. E lá no livro de Salmos, capítulo 96, nos versos 1, 2 e 3, diz assim. Então, cantando louvores. Bem, estamos anunciando o Evangelho. Outra maneira de anunciar o Evangelho é anunciar como se fosse levando um jornal. Vamos ler na palavra de Deus. Lá em Salmos, no capítulo 67, nos versos 1, 2, 3, até o verso 7. Deus tem a misericórdia de nós, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus. Os povos, louvem-te, os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-se a ti, ó Deus. Os povos, louvem-te, os povos todos. Então, a terra dará o seu fruto a Deus. O nosso Deus nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Lá na palavra de Deus diz, conformosos são os pés dos que levam o Evangelho. Já pensou? Que maravilha! Nós levarmos o Evangelho por onde quer que nós formos. E agora nós vamos fazer uma oração pelos missionários, não é mesmo, Pedro? Você aí de casa faz uma oração junto com nós, tá bom? Feche os olhinhos, vinte as mãozinhas. Papai do céu, nesse momento nós vamos te pedir, Pai, que olhe por cada missionário pelo mundo. Que está levando, proclamando o teu Evangelho, Senhor. Guarda, não permita que lhes falte nada, mas principalmente a força e a fé para falar do teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Até mais, crianças. Até mais.